João Israel, os dois professores já estão presentes, então, quando você estiver pronto, é só dar o sinal para a gente iniciar, tá? Já estou pronto. Certo. Então, boa tarde a todos. Gostaria de saudar o professor Júnior Leandro e também ao professor Lucas, que se fazem presente nesta tarde, onde será realizada a apresentação do trabalho de conclusão de curso do acadêmico João Israel da Silva Azevedo. Então, João Israel, a partir desse momento, você tem entre 20 e 40 minutos para realizar a sua apresentação. Desejo uma boa sorte. A partir de agora, você já pode iniciar. Gratidão, boa tarde a todos. Eu me chamo João Israel da Silva Azevedo. Saúdo a toda a banca examinadora deste trabalho bibliográfico. Em especial, dou a minha saudação neste momento à professora orientadora, mestranda, minha confreira da Igreja e Academia Esperantinopense de Letras, a professora Eligiere Alves dos Santos. A partir do presente momento, trataremos acerca do assunto Serviço Social na Educação, um estudo acerca da atuação do assistente social na Escola Municipal Silvina Carneiro, na cidade de Esperantinópolis. A priori, podemos discrepar que a educação é direito do povo e dever do Estado. E, como a educação é um direito do povo, observa-se que ela vem a converter-se, a desvelar os reflexos em que a desigualdade social se apresenta. Dessa forma, a inserção do assistente social no âmbito escolar é, no pérrima, contemporaneamente falando, ela se encontra, é uma coisa muito nova, desde que tenha percorrido por uma longa trajetória histórica, social e cultural. Mas, observa-se que, contemporaneamente, hoje tudo vem a expandir-se. E, desta forma, urge-se a necessidade do assistente social no recinto escolar. Diz-se, ainda, que o presente estudo monográfico vem a colaborar para investigar o trabalho do assistente social inserido no âmbito educacional, vindo a contribuir e constituir um trabalho em que ultrapasse a lógica do modelo simples do atendimento, que é o que chamamos das práticas pedagógicas arcaicas e ultrapassadas, e que venham ainda a contemplar em uma prática e uma perspectiva interdisciplinar no cenário da educação esperantinopense. Temos conhecimento de que o serviço social, ele surgiu no seio da igreja católica, graças à igreja católica, às damas da caridade e todo o assistencialismo, emergiu-se o serviço social, e daí não parou mais. O objetivo é ser o serviço social a tratar de uma equidade de justiça social, colocando todas as classes sociais em um mesmo patamar. Digamos que seja uma forma de extinguir as classes sociais, equiparando a todas, sendo todos sujeitos de direitos e deveres. Dentro disso, o serviço social, ele inclui-se a dar programas e serviços que são tidos como políticas públicas, que vêm a ofertar a dignidade, sendo uma forma de intervenção social aos padrões da proteção social. Observamos ainda que esta oferta de política pública, que venha a possibilitar a garantia dos direitos, dá-se a grande parte, as pessoas, aos indivíduos, sujeitos, que fazem parte da grande parcela da sociedade em que se encontra com dificuldades econômicas. Nisso, diz-se ainda que o serviço social, ele deve ter uma nova roupagem, havendo uma ruptura com o protótipo conservador. Como nós sabemos, o serviço social, ele vem a caminhar, vem caminhando com a história. Não se faz serviço social, não se tem a sociedade sem a história. Então, da forma com que o serviço social foi tido, no início, com a Igreja Católica, com as Damas da Caridade, com todo o assistencialismo, o qual nós já concebemos, hoje, com a contemporaneidade, o serviço social adapta-se a questão social que impulsiona as suas atividades, as suas práticas e as suas intervenções. Podemos, assim, contextualizar o serviço social no Brasil como uma profissão em que emergiu a partir de um background, quando a burguesia opressora sempre oprimiu, 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 tanto a classe proletariada, e que houve-se a urgência, a pujança e a necessidade de uma nova ordem, de um novo caráter, de uma intervenção, a que viesse a conceber a classe proletária como classe de direitos, como classe de dever, como classe que necessitava de respeito, como classe que havia, que os seus direitos humanos fossem respeitados. Inicialmente, o serviço social, ele paramentou-se grandemente de um pensamento conservador. Logo, ele adequou-se a tratar os problemas sociais que nós temos a chamar de questão social. Dessa forma, o serviço social começou a progredir, e aí, a partir da sua intervenção, urgiu-se, necessitou-se e desenvolveu-se ações a que viessem, de uma forma prática e empírica, a organizar simbolicamente e organizar toda a questão social, dando a sociedade como uma sociedade equinânime e justa. A educação brasileira, ela merece várias pontuações, e dentro deste estudo, como nós temos, acabamos de observar, a priori, o seu ápice, nós vemos que a educação no cenário brasileiro, nós devemos ter um olhar, não um olhar de desprezo por tudo o que se passa, tudo o que nós vemos, tudo o que acontece, tudo o que nós conhecemos. Nós devemos ter um olhar caritativo, um olhar pretencioso, e um olhar de, na verdade, de pessoas que compreendam a educação como ela é. Nós sabemos que a educação é um direito de todos e dever do Estado. Dentro da educação, a sua função primordial é planificar o desenvolvimento da pessoa humana, dando possibilidades ao exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho como pondera a Constituição Federal que rege o Brasil, datada de 1988. Dessa forma, devemos ter um olhar específico, em especial a educação no cenário esperantinopense, que nós concebemos com grandes dificuldades, assim como toda a educação brasileira. A escola, além disso, ela situa-se como um local privilegiado ao ensino aprendizado. Nós sabemos que o grande desafio hoje não é estar ciente das transformações em que o mundo perpassa-nos, mas sim como integrar todas essas mudanças, todas essas transformações e abarcar a tarefa educacional, o trabalho educacional, a atividade laboral dentro da sala de aula. Porque não adianta a escola ser taxada como um local de ensino aprendizado se ela está obsoleta, se ela está nefasta, se ela está arcaica, com práticas metodológicas antiquadas. Então, a escola, assim como o meio social, deve se adequar a todas as transformações sociais que nos perpassam. Então, é tarefa da escola, hoje, colaborar no pleno desenvolvimento do alunado de forma integral, como sugere a Base Nacional Comunicurricular, a BNCC. Então, dessa forma, dentro da BNCC, há um dos campos e que trata sobre as tecnologias na sala de aula. Então, a escola, ela hoje tem a função de privilegiar mais do que nunca essa contemporaneidade juntamente com as transformações. Ajudar o aluno a manusear um celular, ajudar o aluno a manusear um computador, e por aí vai. Até a época, quando eu fiz o meu ensino médio, na época, nós valíamos muito do DVD. Hoje, não. Hoje, as coisas já se atualizaram um pouco mais. Hoje, é notebook, data show, tablet, etc, etc. Então, a escola deve acompanhar o ritmo, digo e ressalvo, a escola não deve, de forma alguma, acompanhar o ritmo das transformações, porque nós sabemos que o mundo, hoje, cada dia que passa, se transforma, mas a escola deve acompanhar. Não é de forma, inserir-se num contexto das transformações e ficar só olhando, mas a escola deve, deve estar a par de todas as transformações, incitar os alunos a participar também dessas transformações sociais, integrando e completando, dando completude à tarefa educacional. dessa forma, além disso, a escola concebe-se como um espaço privilegiado à cidadania, onde os alunos têm ideias próprias, pensem por si só, sejam capazes de escolher alternativas, que decidam o caminho a ser seguido, que eles tenham uma própria autonomia, que eles sejam livres. Ainda posso até trazer a minha fala, o que o membro decano da Academia Esperantinopense de Letras, o seu Raimundo Carneiro Corrêa, sempre ressalva em nossas reuniões, que o livro é a arma dos que são livres. Os livres leem, os livres, os que são livres, os que são libertos, estudam, os que são libertos aprendem, os que são libertos ensinam. Então, é isso que a escola concebe-se como um espaço privilegiado. Todos os espaços a gente aprende e ensina, mas a escola ela tem uma característica, uma paramentação, uma roupagem em que traz com grande magnificência, magnitude, esse espaço privilegiado para o ensino-aprendizagem. E ainda, dentro desse espaço, dentro desse contexto de ensino-aprendizagem, aprendizagem, perdão, nós trazemos para o âmbito do serviço social. Trazemos a questão social que, infelizmente, ela nos perpassa todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Sempre a questão social esteve conosco. Sempre a questão social estará conosco. E no ambiente escolar, não é diferente. A questão social está impregnada e, dentro disso, há uma interdisciplinaridade. E, dessa forma, a escola, ela tem um grande poder decisivo na vida do aluno. Há uma grande diversidade nas salas e nas práticas curriculares em que se integram a diversidade no interior escolar. Nós observamos com grande potência que a escola, por vezes, ela faz discriminação por meio de grandes práticas cotidianas que nós observamos no contexto escolar. Infelizmente, os alunos, os professores, os funcionários, todos são agentes nesse processo de exclusão, de discriminação. infelizmente, algumas vezes, deixa a desejar na questão da inclusão. Muitas vezes, nós observamos que a diversidade das salas de aula são tão grandes, mas só que maior do que isso, há discriminação. Para que um exemplo de discriminação maior do que colocar um aluno autista numa sala de aula com um professor que não tem formação para trabalhar com um autista? Já diziam os grandes pensadores, inclusão sem formação é discriminação, é exclusão. Infelizmente, nós observamos isso grandemente, fortemente nas salas de aula, em especial no contexto esperantinopense. A realidade, infelizmente, ela não pode ser modificada se não quando o homem descobre que é modificável e que ele pode fazer. Grande Paulo Freire. Então, nós observamos que essa citação é magnífica, esplêndida. Nós podemos até pontuar trazer o mito da caverna. Quando um dos homens que estava trancado na caverna descobriu a luz, ele quis voltar e fazer o quê? modificar a realidade dos outros seus companheiros. Então, quando o homem descobre que é capaz, que ele pode, que ele tem autonomia, que ele vai lá e pode fazer, então, a realidade sim é modificada. Ela pode ser sim modificada, basta querer. Então, é através desse espaço privilegiado em que a escola oferta é que nós podemos modificar a realidade, que isso é uma da função social da escola, que é primar pelo desenvolvimento, pela autonomia, pela cidadania e pela liberdade. Dessa forma, a escola, ela é um espaço privilegiado, mais uma vez, repito, espaço privilegiado de aprendizado, mas também, infelizmente, ela é perpassada por grandes conflitos sociais em que a desigualdade se faz presente, a exploração, tudo o que o modelo capitalista farsante, mascarado, traz. Infelizmente, as salas de aulas hoje são cheias de alunos viciados, de alunos sendo explorados, de alunos sendo escravos, sim, isso é realidade. Infelizmente, estou pontuando algo que não há como nós escorrermos da realidade, minha gente, querida banca examinadora. Infelizmente, é algo inevitável, mas nós somos agentes de transformação. O professor, o docente, ele é um agente de transformação. Então, por isso, a escola é um espaço privilegiado, a escola é um espaço em que quebra as amarras, quebra todas as correntes em que prendem da ignorância. Então, se a escola consegue formá-lo nos autônomos, libertos e autônomos, então, a função social e escolar foi cumprida com esse êxito. Perdão. E, dessa forma, portanto, nós observamos também um dos assuntos que é muito debatido, o relacionamento entre família e escola para o desenvolvimento social, integral e cultural do alunado. Nós concebemos a família como um espaço educativo por excelência. A família é o nosso primeiro berço. Na verdade, a família é o nosso berço. Infelizmente, muitas pessoas taxam a família com com pretextos ou com coisas vulgares e etc. Mas é dentro do seio familiar que nós desenvolvemos a nossa moral, o nosso afetivo, o nosso social, o nosso cultural. Dessa forma, é no seio familiar em que se criam e se educam as crianças. São onde passam as culturas, as tradições. E dessa forma, no seio familiar, é o lugar mais privilegiado dentro da tarefa da construção da identidade do aluno. É onde as pessoas convivem, é onde a família vive, convive e traz a sua história, o seu valor simbólico, a sua cultura. É onde aprendemos a divisão social do trabalho, dos espaços, de imensos valores. Dentro da família também, onde se há a construção social, em onde a criança, o aluno, ele desponta para uma vida social. E é dentro das relações entre os membros no cotidiano, em que o aluno, em que a criança, em que o jovem recebe o seu significado, pois cada um de nós tem o significado. Então, é dentro da família que nós encontramos a nossa singularidade. Então, por isso, há necessidade entre família e escola para que haja um desenvolvimento social integralizador do alunado. Nisso, um dos grandes entraves em que nós encontramos, que nós observamos no meio acadêmico, no meio laboral, é o envolvimento dos pais. Como nós vamos trazer os pais para dentro da escola? Como que a escola vai aonde os pais? Os dois, eles devem andar juntos, equiparados, de mãos dadas, para que o desenvolvimento da criança seja plenamente eficaz. E, dessa forma, a escola e os pais é um grande desafio. E, assim, vale-se de uma construção permanente, em que há necessidade de uma interação entre professor, aluno, aluno, professor e família. A família deve estar inclusa. Dessa forma, não há necessidade, e é, e é, perdão, e, dessa forma, a monopolização da família é uma coisa, é tido como uma forma desnecessária, porque cada família tem a sua cultura, a sua tradição, a sua forma de ser e ver. E, nisso, a escola deve aceitar as diferenças e sendo, também, sempre uma apaziguadora dos conflitos e incertezas em que há nas famílias. Logo, nós trazemos, ainda, o trabalho do indivíduo como um todo, o assistente social nas relações escolares. Nós sabemos, ainda, que essa questão do serviço social, ele é muito inovador. Ele é, podemos dizer que o serviço social é multifacetado. Em todos os lugares, se a gente pensar que o serviço social não está, o serviço social está incluso, sim. E aí, dentro do serviço escolar, o assistente social, ele possui valorosas contribuições. é tão tal que tramita, ainda, uma lei em que há necessidade que solicitam a presença de um assistente social no recinto estudantil. E, assim, nós sabemos, também, que há uma grande diversidade cultural nas salas de aula. Mas, essa multidiversidade é essencial para que a população possa ter o seu conhecimento, para que o aluno possa conviver com as diferenças, para que o aluno possa conviver com as modificações em que se apresentam no contexto educacional, que breve farão parte, breve farão e far-se-ão parte das relações sociais, políticas, culturais, econômicas, do meio do meio societário, do meio em que nós habitamos. E, assim, esse assistente social inserido no contexto estudantil é regido por uma conduta ética. Essa conduta ética, ela prima a favor da universalidade e o acesso à equidade social. Nós sabemos que o código de ética profissional do serviço social é tido de 1993, bem recente, mas que é de grande valia ao profissional do serviço social. Digamos que esse código de ética profissional é como se fosse uma cartilha em que orienta, norteia algumas ações, algumas, todas as ações do assistente social em sua atividade laboral. Dessa forma, para que se materialize toda essa conduta ética, é necessário uma postura condizente com o atendimento, com a necessidade e com todos os direitos a serem obedecidos. Hoje, nós concebemos o serviço social se fazem presente com grande maestria. Dessa forma, o serviço social incorpora-se com uma qualidade à população. De misto, ele vem a colaborar com uma grande qualidade à população atendida. E, assim, são várias e válidas, veementemente, as contribuições do serviço social para a educação. Nos últimos anos, odiarnamente, o papel do assistente social para com as classes trabalhadoras tem sido cada vez mais desafiadora, vindo a articular um conhecimento com a realidade social. É um cenário de grandes experiências complexas e diferentes, porque cada questão social, cada expressão da questão social se manifesta de uma forma. Então, o assistente social, ele vem a colaborar dentro do seio educacional. Numa dimensão política, pedagógica, uma dimensão educativa, o assistente social dá fortes colaborações na política institucional da educação proficuamente na oferta qualitativa da educação no âmbito de política pública garantida pela Constituição Federal de 1988. Dessa forma, a educação expande-se, manifesta-se nas outras áreas como assistência social, educação e etc. Que convoca e nos envia a uma participação. Isso, podemos admitir que a inserção do assistente social na escola é algo genuíno e formoso. A partir de agora, apresentarei a pesquisa de campo iniciando pela metodologia a qual tive os resultados. Então, a metodologia utilizada para esta pesquisa foi na escola municipal, realizada na escola municipal Silvina Carneiro com 30 pessoas distribuídas entre assistente social, professores, alunos, coordenação pedagógica e equipe diretora. Foi uma metodologia com amostra acidental, com questionários abertos, com perguntas abertas, para que eu pudesse ter uma melhor e mais ampla visão acerca dos questionamentos e inquietações dos colaboradores. E, nisso, houve-se os resultados da pesquisa que possibilitarão diversos encaminhamentos a que apresento a vocês neste momento. A escola municipal Silvina Carneiro, uma complementação pautada na lógica da igualdade. A partir de agora, seguiremos com alguns comentários e pontuações acerca desta pesquisa de campo. Teceremos alguns comentários sobre esta escola e a pesquisa de campo. Infelizmente, a questão social estigmatiza e perpassa a escola com grande veemência, dando a momentos históricos em toda até a modernidade. A caracterização da pesquisa em locos. A escola municipal Silvina Carneiro pertence à rede municipal de ensino. Situa-se a rua Antônio Ribeiro, bairro São Sebastião, sem número. A escola foi fundada a partir do decreto municipal número 213 de 1997, de 31 de março, sendo fundada a 31 de março de 1997. O nome Silvina Carneiro vem a ser homenageada a uma senhora católica, artesã exaladora da capela onde a padroeira da época era Santa Terezinha. A priori, a escola foi criada para ofertar simplesmente as séries de nível 1 e 2, primeiro a quinto ano. e hoje a escola oferta da educação infantil ao ensino fundamental. Apresenta-se ainda com maestria a presença de alunos dos bairros Montes das Oliveiras, Pedro Jovita e bairro Santa Terezinha. A priori, a princípio, na verdade, discreparei sobre a peça realizada com a assistente social do município de Esperantinópolis. Valorosamente, o assistente social ponderou resultados positivos sobre a sua atuação, como podemos observar, que a importância e a notoriedade do assistente social contribui significativamente para que a educação cada vez mais se torne uma prática de inclusão social. Dessa forma, nós podemos observar com valorosidade a palavra inclusão social elencada pelo assistente social. Um dos grandes pilares em que o serviço social se vale de uma inclusão social. Dessa forma, o assistente social também pontua que é uma atividade de emancipação e empoderamento do alunado, possibilitando a formação integral de pessoas e de cidadãos. Dessa forma, admite-se a importância do assistente social no âmago da questão social, como uma prática emancipadora, séria, criativa, em que rompe o tradicionalismo, conservadorismo, reconceituando-se no espaço escolar. Mais adiante, foi inquiritado e questionado a colaboração da equipe gestora e da coordenação pedagógica. dessa forma, observamos que a atuação do assistente social colabora para que haja práticas de inclusão, desenvolvimento, desenvolvendo uma conscientização de respeito, de desenvoltura da cidadania e que foi elencado pelo corpo gestor, que infelizmente há uma pouca atuação do assistente social na escola, simplesmente quando é convocado para dar palestras sobre determinados assuntos e enfim. Mais adiante, o diretor discrepa que o assistente social, ele desempenha um grande papel, garantindo direitos e deveres, colaborando no progresso da população estudantil. Dessa forma, o assistente social colabora e interfere, dando sadias contribuições aos professores, diretores, coordenadores, pais e alunos, respeitando os direitos que cada um possui e dando aproximação à contribuição de novos cidadãos. A coordenadora pedagógica da escola discrepa que infelizmente não há um assistente social que acompanha regularmente a escola, mas admite ainda a função, a maestria, a fundamentação e a necessidade do assistente social no seio escolar, para que o ambiente escolar e familiar sejam resguardados todos os seus direitos educacionais e sociais. Dessa forma, elucidamos ainda que todas e grandes são valorosas as contribuições do assistente social na escola e que a sua inserção se dá a passos vagorosos, lentos, com muitas lutas e embates que favorecem uma melhor qualidade de ensino no recinto estudantil de forma integral, social, crítica e democrática. Com o corpo docente, também foi inquiritado e um dos professores pontuou que anos atrás um aluno levou uma faca para se vingar do professor. O professor comunicou à diretoria e, infelizmente, não foi nada feito. Infelizmente, essa é a realidade que perpassa a escola Silvina Carneiro. Sobre a atuação do assistente social no recinto escolar, ele contribui na construção da formação do cidadão e ainda dá filtros a uma relação escola e meio social, filtros positivos, dando proveito para todos, seja escola, família, alunado e etc. Dessa forma, a família e a escola elas devem e podem aproximar-se mais do que já estão, esclarecendo dúvidas e ajudando a todos para uma efetiva educação. O corpo docente também foi inquiritado e, nisso, nós podemos constatar com que o pesquisador, o autor Cubeiro, elenca que a escola junto com a família tem grande repercussão na vida estudantil, na criança. Os dois, eles perseguem expressos no currículo acadêmico. A escola é determinante para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural da escola, juntamente com a família. E assim, nós podemos concluir que o presente estudo nos alavancou a uma melhor investigação, abrindo espaço para uma perspectiva interdisciplinar, dando-nos apropriação a uma cultura de empoderamento de direitos. Observamos ainda que a presença do assistente social e a sua atuação no recinto estudantil é de grande magnitude. Pode-se dizer ainda que, infelizmente, a educação está obsoleta. Urge-se de uma nova política de educação e novas práticas pedagógicas para que a educação é efetivamente mas o que era impossível e enviado hoje se dá realidade ao assistente social no recinto estudantil. Porém, há muitas limitações e para que haja uma melhor investigação e uma melhor atuação urge-se de um posicionamento plenamente efetivo com ética profissional e que corporifique o assistente social como um profissional da educação. Aqui aponto as referências algumas das referências que eu utilizei para a construção deste trabalho e deixo a minha gratidão a todos os participantes. muito bem, João Israel parabéns pela sua excelente apresentação pelo excelente trabalho que você fez nós sabemos o quanto que demandou o esforço e da sua competência também para a realização desse trabalho e nesse momento então eu passo a palavra aos professores da banca para fazer suas contribuições então eu chamo o professor Júnior Leandro para dar suas contribuições neste momento Primeiramente queria saudar a turma com uma boa tarde e enfatizar que foi bem apresentada a temática de João ele realmente demonstrou dentro do conteúdo uma boa perspectiva quero já parabenizar e concordo plenamente nos fatores que foram citados que realmente de fato a nossa classe como serviço social como assistente social como profissionais é uma luta diária que a gente tem para a inclusão desses profissionais dentro da educação então queria mesmo só parabenizar João você foi excelente na explanação e parabenizar os demais as pessoas que estão participando dessa banca o João já tive a oportunidade de estar acompanhando durante o estágio e algumas disciplinas na faculdade então assim de já só parabenizar mesmo a temática você escolheu foi bem foi uma escolha certa como se diz na temática e parabéns também para a professora Ligieri que tem como as suas supervisoras do TCC passa a palavra aí para o próximo professor obrigado eu queria parabenizar a você pela sua produção queria agradecer a banca que está aqui presente dizer que de fato a sua produção ela tem uma um grau de qualidade muito grande né porque a gente consegue perceber a criticidade tanto na sua produção como também né na sua fala tem algumas ressalvas que são importantes né por exemplo lá no seu sumário você colocou serviço social como política pública né depois você só reveja porque no caso o serviço social é a profissão talvez tenha sido né acho que na na hora de imprimir não sei eu acho que eu queria colocar a educação como política pública algo dessa natureza mas o trabalho em si está muito bom a criticidade né você conseguiu realmente perceber qual é a intenção do serviço social na educação que a gente realmente consiga né ver e intervir nas expressões da questão social que estão a todo momento principalmente agora nessa conjuntura crescente né nas suas considerações finais você também traz uma criticidade eu acho interessante quando a gente vai avaliar um trabalho de um aluno é quando você percebe a lógica que ele tem para construir uma introdução e a lógica crítica que ele tem para fazer as considerações finais né porque você teve isso você tanto traz a discussão né crítica do que você escreveu do que você produziu como também você abre né para que próximos os próximos pesquisadores avancem nessa discussão a mesma situação do trabalho da mãe eu senti um pouco falta da lei né que foi aprovada em 2019 que é a lei que assegura o serviço social e a psicologia na educação eu acho importante trazer porque é uma conquista e além de ser uma conquista é algo que nós enquanto profissionais você já já tirando o registro já vai ser profissional também podemos estar aí lutando tá bom mas de já eu quero agradecer pela sua contribuição porque é uma contribuição que você traz para a nossa profissão também porque nós temos poucas produções no que se diz respeito a atuação do serviço social na educação e a professora também orientadora por ter conduzido muito bem né esse processo de construção científica do conhecimento parabéns obrigado bom João Israel então nesse momento né a gente pede né nós da banca vamos nos reunir para antes disso minha gente com licença eu gostaria de registrar também aqui a presença que eu não havia visto a presença do bispo diocesano da diocese de Coruatá do Sebastião Bandeira que está aqui assistindo a minha apresentação o bispo presidente do regional Nordeste 5 e também da querida professora Maria Tibere Baiano diretora da escola do colégio diocesano de Coruatá muito bem então nesse momento a banca vai se reunir né para definir a sua nota pela sua apresentação oral e também o seu trabalho escrito e aí nós pedimos que você e os demais colegas que estão presentes se retirem da chamada e assim que concluirmos eu chamo você novamente e todos os demais podem entrar novamente no mesmo link e aí João tá tudo bem por aí mulher não sei mais nem falar bom então vamos às notas né primeiramente João Israel nós queremos te parabenizar né pela excelência do seu trabalho tanto escrito quanto trabalho de apresentação oral né e a banca reunida decidiu pela nota máxima sua nota é 10 né a média final do seu TCC e você está de parabéns você só mostrou né a competência que você tem a responsabilidade que você teve na construção desse TCC e o que nós desejamos é que você continue nos caminhos da pesquisa nos caminhos da educação junto com a assistência social e continue esse seu pleno desenvolvimento enquanto agora profissional do serviço social parabéns passo a palavra pra você fico muito agradecido pela nota essa conquista essa nota ela não é só minha mas também essa nota é de todos os meus amigos os verdadeiros amigos os colegas de teu microfone João foi desativado eu agradeço muito pela nota essa nota ela não é só minha é uma nota em conjunto ela é minha ela é sua ela é nossa de todos os amigos aos quais compartilhamos da nossa amizade do nosso afago de todas as pessoas que acreditaram é também da escola Unice Pal Silvina Carneiro meu campo de pesquisa então eu só tenho a agradecer agradecer a banca examinadora ao professor Júnior Leandro ao professor Lucas Catarino e a minha confreira e eterna catequista Ligéria ai meu Deus gratidão gratidão é a palavra do momento muito obrigado professor Júnior quer falar mais alguma coisa microfone professor João como eu tinha falado você é uma pessoa diferenciada sempre foi na turma de serviço social não rebaixando os demais alunos mas você é uma pessoa que tem um futuro brilhante e assim o que eu tente desejar hoje é sorte nessa vida profissional que você hoje não é só o João Israel você hoje é um assistente social e quero dizer que a partir de hoje você não é mais aluno você é um colega de trabalho um colega profissional de classe que vai estar aí no mercado de trabalho para estar representando então nós como classe do serviço social a gente requer muita união muita dedicação porque o serviço social é isso muitas pessoas confundem o serviço social é porque o assistente social ela é bonzinho não não é que a gente seja bom mas a gente busca os nossos direitos busca os direitos dos nossos usuários dos nossos cidadãos e você é uma pessoa que vai representar muito a nossa classe sucesso parabéns o 10 que você tirou é um merecimento seu então comemora porque você eu acredito que será um excelente profissional gratidão professor Júnior Leandro e respondendo ao professor Lucas Catarino esse trabalho de pesquisa ele já está na editora para ser publicado como livro eu estava só esperando a defesa então amanhã já vou dar prosseguimento aos serviços editoriais muito bem João Israel o professor Lucas ele está com um probleminha de bateria por isso ele escreveu sobre você levar esse tema para o mestrado publicar na revista científica e publicar como livro como você já está encaminhando os trabalhos então parabéns para você nós encerramos neste momento o trabalho de apresentação do teu TCC desejando então sucesso na vida profissional e agradecendo aos professores que fizeram parte dessa banca professor Júnior Leandro e o professor Lucas Catarino bem como as outras pessoas que vieram assistir a sua defesa parabéns e até breve mas a sua defesa está a sua defesa e a sua defesa dezembro em e a sua defesa